Livro de Gênesis capítulo 33 O Encontro de Esaú e Jacó Quando Jacó viu que Esaú vinha chegando com os seus quatrocentos homens, dividiu os seus filhos em grupos que ficaram com Leia, com Raquel e com as duas escravas. As escravas e os seus filhos ficaram na frente, depois Leia com seus filhos e por último Raquel e José. Depois Jacó passou e ficou na frente. Sete vezes ele se ajoelhou e encostou o rosto no chão até que chegou perto de Esaú. Porém, Esaú saiu correndo ao encontro de Jacó e o abraçou. Ele pôs os braços em volta do seu pescoço e o beijou. E os dois choraram. Quando Esaú olhou em volta e viu as mulheres e as crianças, perguntou, Quem são esses que estão com você? São os filhos que Deus, na sua bondade, deu a este seu criado, respondeu Jacó. Então as escravas e os seus filhos chegaram perto de Esaú e se curvaram na frente dele. Depois vieram Leia e os seus filhos e também se curvaram. Por último, José e Raquel vieram e se curvaram. Depois Esaú perguntou, E o que são aqueles grupos que encontrei pelo caminho? Jacó respondeu, Por meio deles, pensei em ganhar a boa vontade do Senhor. Aí Esaú disse, Eu já tenho bastante, meu irmão. Fique com o que é seu. Mas Jacó insistiu, Não recuse. Se é que mereço um favor seu, aceite o meu presente. Para mim, ver o seu rosto é como ver o rosto de Deus, pois o Senhor me recebeu também. Por favor, aceite este presente que eu trouxe para o Senhor. Deus tem sido bom para mim e me tem dado tudo o que eu preciso. E Jacó insistiu até que Esaú aceitou. Então Esaú disse, Bem, vamos embora, eu vou na frente. Jacó respondeu, Meu patrão, o Senhor sabe que as crianças são fracas e eu tenho de pensar nas ovelhas e vacas com crias. Se forem forçados a andar depressa demais, nem que seja por um dia só, todos os animais poderão morrer. É melhor que o meu patrão vá na frente deste seu criado. Eu vou atrás devagar, conforme o passo dos animais e dos meninos, até que chegue a Edom, onde o Senhor mora. Esaú disse, Então deixe que alguns dos meus empregados fiquem com você para acompanhá-lo. Jacó respondeu, Não é preciso. Eu só quero conquistar a amizade do meu patrão. Naquele dia, Esaú voltou pelo mesmo caminho para a região de Edom. Jacó, por sua vez, foi para Sucote. Ali construiu uma casa para si e abrigos para o gado. Por isso puseram naquele lugar o nome de Sucote. 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 Amém.